Capítulo de terça-feira, 4 de maio Alonso está pedindo anéis simples, mas elegantes e bonitos. Helena se aproxima e pergunta se ele está comprando alguma coisa. Ele diz que não é nada que a interessa. Helena se ofende com a atitude dele. Ela diz que ele é obcecado pelo passado. Alonso não pode esquecer que ela abortou seu bebê. Helena diz ele para esquecer. Alonso se vira para a vendedora e pergunta qual ela acha que seria bom para sua Maria desamparada. Helena parabeniza Alonso. Ela está feliz. Ela quer ajudá-la a comprar um anel. Um dos anéis que a vendedora mostrou é o mesmo anel que Max deu a Maria. Alonso decide comprá-lo. Enquanto isso, João Paulo pede para Max deixar ele ficar sozinho com Maria. Max se diz para João Paulo. Agora você diz que ela é sua filha. Na frente dos meus pais, você disse que não era. Maria pede que eles deixem para conversarem. Max beija Maria antes de ir embora. Maria e João Paulo se enfrentam. Max e Vitória se abraçam. Vitória diz que ela percebeu muito tarde sobre as coisas. Ela nunca pensou na felicidade dos outros. Se ela não tivesse atrapalhado o relacionamento deles, o caminho para o coração de Maria teria sido mais fácil. Alguns resmungos e Vitória descobre que João Paulo está falando com Maria. João Paulo quer falar com Maria sobre a sua sorberba. Ele sabe quem é responsável por toda essa bagunça, sua mãe. Ela é quem condenou Vitória a dor e desespero. O que Maria sofreu, Vitória sofreu o dobro. Maria diz que Deus não vai perdoar a mãe de João Paulo. Ele diz que é verdade. Sua mãe excomungada. A bruxa Bernarda entra repentinamente na igreja. Padre Jerônimo pede desculpas. Mas ela não tem o direito de entrar na igreja. Bernarda pergunta do que ele está falando. Ele agarra o braço dela e acompanha para fora. Na frente de toda a congregação. Ele diz para não tentar entrar na casa de Deus novamente. Porque ela está excomungada. Se ela fizer isso, ele vai continuar a expulsá-la até que ela compreenda. A congregação o segue e está assistindo a tudo. Bernarda depois liga para Guilherme e diz que acabou de sofrer a pior humilhação de sua vida. Eles têm que seguir em frente com os planos mais rápido possível. Maria diz a João Paulo que deve ser difícil ter uma louca religiosa como mãe. Especialmente porque ele é um padre de tudo. João Paulo tenta fazer Maria ver que Bernarda condenou Vitória. Maria tenta fazer com que João Paulo veja que a mulher que mais a machucou na vida foi sua própria mãe. João Paulo implora a Maria que perdoe a mãe. Enquanto isso, Vitória entra no exato momento em que Maria está dizendo coisas como Eu não a suporto. Eu a desprezo. Vitória ouve Maria dizendo a João Paulo Eu não a suporto. Eu a desprezo tanto quanto ela me desprezou. O rosto de João Paulo é uma máscara de angústia. Vitória se retira silenciosamente. Antonia tem contra sua amiga chorando. Vitória ergue os olhos em desespero e diz Eu não aguento mais. Fabiano encontra a Lúcia em lágrimas. Mas quando ele pergunta o que há de errado, ela se afasta. Aos apelos de João Paulo, Maria permanece inflexível. O doutor Heriberto e Leandra Montenegro se encontram por acaso na recepção do hotel. Ele viu a entrevista dela na televisão e sentiu admiração. E então, ele a convida para um jantar. Ele vai buscá-la no teatro após o ensaio. O primo de Tomásia tenta falar com Fausto e não o encontra. Bernarda está em seu quarto. Eva está por perto. Ela sorri maldosamente. Maria, Vitória, Oswaldo, Max, Fernando e Cruz, Fabiano, Lúcia, Antonieta e Oscar se reúnem para jantar. Pepino pula, a campainha toca. Pepino abre uma caixa e puxa um véu de noiva. Antonieta é noiva. Os visitantes são um juiz e a sua secretária. Antonieta e Oscar vão se casar nesse exato momento. Eles parecem pensar que é uma ótima ideia. Bernarda adome. Eva se esconde por perto, segurando uma lâmpada. Pepino organiza o casamento. Ele tira os anéis para os noivos. Um momento depois, as testemunhas assinam o registro. Agora é vez de Vitória assinar. Ela sorri ao passar a caneta para Maria. Leandre ensaia a cena do crime em Otelo. Guilherme recita como uma ameaça convincente. E parece querer assassiná-la. De volta à casa de Pepino, todos estão erguendo uma taça para os recém-casados. No teatro, o olhar de terror de Leandre muda para surpresa. Eliberto aplaude o ensaio. Na sua aparição, Leandre diz, vou me trocar. Guilherme fica todo frustrado. Fernanda brinda a seus irmãos. Quero fazer um brinde a meu irmão e irmã. Um brinde a Max e Maria. Desejo-lhes toda a felicidade do mundo. Maria agradece e diz a eles que ela e Max decidiram se separar. Max diz a todos para não se preocuparem. Não há nada de errado. Vamos continuar festejando. Vitória e Max voltam para a casa Sandoval. Vitória está morrendo de vontade de contar a Maria o erro que ela está cometendo ao escolher Alonso. Mas Max implora que ela não interfira. Além disso, ele e Maria se amarão para sempre. Agora Vitória está realmente confusa. Max admite que ele e Maria têm um segredo. Mas se recusa a dizer. Vitória repete. Acha que vocês dois estão cometendo um grande erro. Alonso aparece na porta de Maria como de costume. Ele está se escondendo atrás de um buquê de flores. Ele está um pouco desconcertado porque ninguém lhe contou sobre a festa de casamento. E ficou esperando por sua ternura todo esse tempo. Quando Maria se desculpa e explica onde estava, Alonso relabate o fato de que Max também estava na reunião. Ele se ajoelha diante de Maria, puxa o anel e oferece a ela, enquanto propõe casamento o mais rápido possível. A visão do anel idêntico ao que Max deu a ela, Maria diz a Alonso. Não posso, não posso aceitar, não posso. Padre Jerônimo sente pena de João Paulo, mas infelizmente não teve escolha e expulsa a Bernarda da casa de Deus. Bernarda sonha com o fogo que ela impôs às suas primeiras vítimas. Eva também gosta de brincar. A chama se espalha pelo quarto onde Bernarda dorme. Eva observa sorrir. Eva sai à porta fora, usando uma pequena capa e diz com satisfação. Você apodrecerá nas chamas, Bernarda. E depois apodrecerá no inferno. Alonso, macho patético do que nunca grita, você está mentindo. Não quer se casar comigo? Maria diz. Aonde você conseguiu esse anel, Alonso? Max deu a você? Este é o mesmo anel que Max me deu. O mesmo que devolvi quando ele disse que ia se casar com Helena. Helena acha que Max está livre. Alonso percebe que ele foi enganado. Ele está se perguntando como pode ter confiado Helena. Foi ela quem convenceu de que o anel faria Maria feliz. Alonso pede desculpas por dúvida dela e se oferece para devolver o anel. Mas Maria pede que ele não faça. Se encontrou o caminho de volta para ela, deve haver um motivo. E ela concorda em se casar com ele no dia que ele escolher. As chamas ardem ao redor de Bernarda. Ela grita e acorda de seu sonho com fogo e percebe que não estava sonhando. O vizinho vê as chamas na janela e manda alguém chamar o corpo de bombeiros. Eva apreciou o show. Os bombeiros correm para atender a chamada. Vitória vai sair para visitar Fernanda. Oswaldo se pergunta se ela está usando isso como desculpa para ver Maria. Oswaldo repete. Maria tem um grande coração, uma boa alma. Ela provavelmente está muito confusa agora. E isso é compreensível. Mas cedo ou mais tarde, ela vai aceitar você. Maria não tem medo de nada. Eles vão se casar do jeito de Alonso. Quando ele quiser, como ele quiser. Padre João Paulo está lendo sua Bíblia quando recebe um telefonema. Estou a caminho, diz ele. Minha mãe está em perigo, grita ao padre Jerônimo. E sai correndo porta fora. A casa dela está pegando fogo. Milagre recebe um telefonema do filho. Ele atualiza sobre seus planos. Cruz fica impactado com a notícia de que Maria é irmã de Fernanda. Fernanda tem um presente para Maria. Cruz abençoa e deseja-lhe boa sorte. Alonso está disposto a esperar que ela lhe dê o primeiro beijo. Então ele saberá que ele é o único. E ela se esqueceu de Maxi. Fernanda bate na porta e precisa falar com sua irmã. Fabiano volta para casa e encontra um apartamento vazio e silencioso. As coisas de Lúcia sumiram. Fernanda pede a Alonso que dê a ela e Maria um tempo a sós. Quando ele sai, Fernanda pede a Maria para perdoar Vitória. Maria não quer. Vitória chega e está prestes a bater na porta. Ela ouve as filhas e para para escutar. Maria, minha mãe é sua mãe. Perdoa, Maria, por favor. Maria está chorando. Fernanda trouxe presente. E ela estende a caixa para Maria. Maria abre a caixa e puxa sua boneca. Ela se lembra de sua mãe dando a boneca de aniversário. As lágrimas escorrem livremente do rosto de Maria. O padre João Paulo chega no local do incêndio. Ele está tentando avançar para as chamas, mas os bombeiros o seguram. Eva surge na multidão e diz a ele que ela conseguiu escapar com segurança. Ela afirma que chamou o corpo de bombeiros. A bruxa Bernarda se contorce na cama, intocada pelas chamas que a cercam. Ela grita. Não, eu não quero morrer nesse inferno. Eu não quero morrer assim. Socorro, não. Grita Bernarda. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer nessa novela? Então é só se inscrever aqui no nosso canal. Deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros.